Agora eu vou gravar um vídeo que eu fiz uma música pro meu cachorro e eu quero fazer uma análise pra ele aqui, ó Você é o meu bebê, é meu cachorrinho, gosto tanto de você Você é meio palhaço, gosta de abraço, gosta de passear, gosta de brincar Você gosta de comer e também de se lamber, mas o mais importante é que eu gosto de você Gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você Você parece de veludo, sua ferida é paparrudo, você gosta de correr, você é o meu bebê Você dorme em um ladinho, seu nome é pudimzinho Gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você Dá um beijo Um... Mua Cota Cota É, aperto no meio